Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gilmar Marcel Artes Visuais Trazendo aqui um desenho do Smoking, personagem muito bacana, eu gostei muito do design dele pessoal E se você gostou dele também, comenta aí abaixo, beleza? Eu vou deixar o coraçãozinho em todos os comentários, certo? E é o seguinte pessoal, esse personagem aqui também é um pedido, certo? Dos inscritos aí Muita gente estava me pedindo ele e eu não poderia deixar de trazer, né? Inclusive todos que estão pedindo aí, eu vou trazer todos os personagens, beleza? Mas como vocês sabem, o canal aqui eu mando um vídeo uma vez a cada dois dias Às vezes dá para mandar uma vez por dia, né? Mas não é tantas vezes assim que eu tenho tempo livre para fazer um vídeo e mandar aqui, beleza? Então preciso muito da ajuda de vocês, deixando o like nesse vídeo, colaborando, trazendo muitas pessoas aqui para o canal Para a gente completar aí os 100 mil inscritos, beleza? Vamos atingir esse sonho ainda esse ano, certo? Eu confio muito em vocês e aí sim eu vou ter mais tempo para trazer mais vídeos legais para vocês Até mesmo vídeos diários para vocês, beleza? Então para isso eu preciso muito que vocês compartilhem muito meus vídeos Não só esse vídeo, né? E todos os outros vídeos aí que vocês gostarem também E também deixar o like aí que já ajuda na divulgação, né? Todo seu like aí é muito bem-vindo no canal, beleza? Então sem mais delongas, vamos lá que a aula está completinha aí para vocês Essa é a primeira parte ensinando a parte do desenho E eu vou trazer a segunda parte ensinando a parte de coloração também, beleza? Vamos lá! E vamos começar aqui com a parte do olho, certo? Veja que eu faço essa curvinha e no final eu faço uma curvinha para cima, beleza? É esse o padrão que a gente vai seguir para subir o olho Essa de baixo aqui é ao contrário, né? A curvinha menor está na parte de baixo E a gente vai ligar até a curva de cima O outro olho é a mesma coisa, só que a gente vai fazer ao contrário, ó Vai curvando e lá no final, né? Curva para cima Embaixo também é a mesma coisa, ó Tá vendo? Não é tão difícil de fazer esse olho aí da máscara, beleza? Pronto! O olho aí está certo, já fiz alguns detalhes aqui Alguns ajustes Beleza Vamos continuar Então ele também tem duas marquinhas, né? Aqui do lado, que já vou fazer também Apenas algumas marquinhas na máscara Eu gostei muito dessa máscara, velho Achei muito bonita ela Se você gostou também da máscara, dessa roupa aí Comenta, velho Eu queria muito ter esse personagem, certo? Eu não tenho ele, mas eu queria ter porque eu gostei muito dele Aqui, ó Já fiz as duas marquinhas ali, certo? Facinho de fazer também Essa parte da máscara eu vou descer reto Beleza? Eu vou parar aqui Porque eu preciso de uma marcaçãozinha, ó Vou só fazer um pontinho de leve Porque vai abaixo dele, né? A parte do queixo, ó Eu vou levando a máscara Até a parte de baixo dele, ó Tá vendo? Tracinho Aquele pontinho ali só foi uma marcaçãozinha de leve E agora aqui eu vou subir, né? A parte da máscara Tentar fazer a mesma coisa, né? Que eu fiz no outro lado Muito fácil também, ó Só subir essa parte aqui E beleza Pronto Basicamente a máscara dele é essa, né? Porque é muito simples o design da máscara E aqui agora vamos fazer a parte do chapéu Fazendo uma partezinha curvada aqui Em cima da máscara, né? Porque aí a gente vai ter que adicionar o chapéu aqui dentro Ó, aqui nessa parte No final dele nós vamos ter que curvar, ó Fazer quase um semicírculo Tá vendo? E para ali, certo? Não fecha ele ainda Ó, desse lado aqui também, hein? Pronto Aqui tá bom Vou parar Só vou ajustar aqui Beleza Quem for desenhar de lápis aí Faz fraquinho, certo? Que vocês Têm mais chance aí de Apagar caso dê alguma coisa errada Aqui, ó Desenho uma orelha Aqui eu tô desenhando a outra, né? Veja que uma orelha tá um pouquinho diferente da outra Porque ele tá um pouquinho só, né? A posição do rosto dele Está só um pouquinho diferente, certo? Então uma orelha mostra mais que a outra Aqui nessa parte de cima do chapéu Eu vou fazer uma linha reta Ó, vou subir essa linha reta aqui Beleza? E desse outro lado, mesma coisa, ó A gente faz fechando, tá vendo? A parte de baixo é mais aberta A parte de cima é mais fechada Entre as duas linhas E aqui eu vou curvar Ó, vou curvando E vou ligar até a outra linha Pronto Aqui em cima também Só que aqui em cima Eu vou fazer uma leve curvinha Levo até o meio E faço outra leve curvinha Até a outra ponta Então veja que ele tem uma certa curvinha lá no meio, né? E aqui, ó Pra detalhe Eu vou fazer essa curva Na parte do chapéu Pronto, já ficou bem bacana, né? Agora aqui Ele tem uma faixinha, né? No chapéu Eu vou desenhar ela também aqui Fazendo, ó Vou seguir a mesma linha, certo? Que eu segui na outra Na parte de baixo, ó Beleza? E essa faixinha tem um design nela aí, né? Então vamos fazer esse design aí Vou puxar esse tracinho aqui também Vem seguindo, ó Veja que tudo eu sigo, né? Uma linha com a outra, ó Aqui eu tô seguindo a linha também Beleza? Ó Aí ficou assim, né? Ficou essas quatro linhas Aqui dentro nós vamos desenhar um... Um... Parecido com um X, né? Um detalhezinho parecido com um X Então eu vou fazer assim, ó E depois mais dois tracinhos, ó Mais um Mais dois E isso a gente vai fazer Em toda a partezinha do chapéu, certo? Ele tem alguns detalhezinhos na roupa Bem bacana É... Um detalhe bacana é esse do chapéu também, ó Então fazendo aí esse X A gente vai fazer até o final lá, né? E veja que é fácil, né? Eu faço apenas o tracinho, ó E depois é só dividir dos dois lados Aí forma esse X Já fica uma coisa bem bacana E aqui mais um Beleza? No final eu só vou fazer um tracinho Pronto Agora vamos continuar Aqui eu vou fazer um detalhe do chapéu dele Só um detalhezinho aí Do outro lado também Beleza? E aqui no meio mais um Só pra deixar um design aí, né? Deixar uma coisinha mais detalhadinha Beleza Puxar o pescoço dele aqui agora, né? Vamos marcar A parte do pescoço, ó Vou descer só uma linha curtinha aqui nessa parte Que aqui tem a parte da camisa dele, né? Olha lá Beleza? Aqui nessa parte eu vou descer um pouquinho mais O pescoço agora, ó E agora eu vou fechar até a ponta da camisa ali Pronto Agora aqui Porque aqui eu vou começar a desenhar a gravatinha dele Ele tem a gravatinha borboleta, né? Ó De um lado Veja que ela é toda curvadinha A ponta dela, ó Descer outro lado também, ó Tem essas curvinhas E fecha Adiciona só uns detalhezinhos dentro, né? Pra ficar num design bacana E pronto Bem facinho de fazer, né? Pronto Aqui eu só fechei, né? A parte da gravatinha Beleza Vamos começar a desenhar o terno dele agora Então, ó Vou desenhando aqui, ó Descendo Ó lá Curvando, tá vendo? Não curva muito, beleza? Senão vai ficar estranho Aqui eu vou desenhar também Descendo Vou desenhar mais ou menos na altura da outra linha que eu já fiz lá Vai ser um pouquinho maior Mas isso A gente cresce depois Aqui desse lado, ó Tem uma parte dobrada, né? Do terno Vai até aqui Esse ponto aqui que eu marquei Então, ó Vou subir Ó, veja que Quanto mais eu vou aproximar do centro Vai engrossando, né? E agora fica fino Tá vendo, ó Aí tem essa curva, né? Forma essa curva aí Aqui eu vou subir também Mas antes tem uma rosa, né? Ele tem um desenho de uma rosa Então eu vou fazer, ó Veja que pra fazer a rosa É umas curvinhas, né? Não precisa ser uma coisa bem certinha Porque a rosa tem esse detalhe, né? Bem curvado Então você vai fazendo Em forma circular também Veja que eu tô Como se eu estivesse girando, né? Fazendo um círculo Só que todo curvadinho Certo? E aqui eu vou adicionar mais um Pronto, ó A rosa já tá feita aí É uma coisa bem simples de fazer Aqui eu vou subir agora O detalhe, né? Esse detalhe aqui Da roupa dele, ó Até lá em cima Beleza? Tem uns detalhezinhos por dentro Também, ó Que eu tenho que adicionar Vou adicionar essa linha aqui Beleza? E vou subir uma linha Até a parte da rosa só Pronto? Certo Esse lado aqui, ó Só vai mostrar Dessa parte aqui Até lá em cima, né? Beleza? E da parte aqui de baixo, né? Vou subindo Lembrando que eu sempre uso, né? Um print aí do jogo Pra fazer os desenhos, beleza? Esses desenhos vocês não encontram aí na internet Além do meu desenho É tudo print do jogo E aqui, ó Descendo a parte do ombro dele Ó, se vocês perceberem Eu não sei se tá dando pra ver certinho aí no vídeo Mas essas linhas que eu faço aí, né? Pra acompanhar na parte da máscara dele lá As linhas que eu faço de lápis Elas tem 5 centímetros, beleza? Aí já fica um tamanho massinha aí no seu desenho Aqui eu vou fechar, ó Essa parte aí até a parte do ombro Veja que eu curvei lá no final, né? Deixei bem curvadinho Pronto Aqui eu vou descer a parte aí Pra o braço dele, ó Desço curvando também E essa aqui eu vou descer um pouquinho mais reto, né? Levando ela, ó Esse lado aqui também vou descer mais Pronto Agora só basta a gente começar A ajustar os detalhes aqui Ele tem uma curvatura Nessa parte aqui Então a roupa dobra Como eu sempre falo em vídeos, né? A gente tem que trabalhar Com a dobradura do tecido, né? Então ali as linhas são das dobras do tecido Pronto Eu vou descer até ali Chegou um limite bom E esse eu vou descer Pra acompanhar o limite Beleza? Pronto Agora aqui Eu preciso descer mais esse traço, né? Vou só ajustar aqui, ó E descer mais ele Pronto Até o limite ali Aqui tem a parte das costas dele também, ó Curvado, tá vendo? Bem curvadinho Agora aqui ele tem uns detalhes de costura, né? Então eu faço esse detalhe aí Ele tem um bolso também aqui nessa parte Eu vou desenhar, ó É só você fazer um retângulo Beleza? Depois você faz esse retângulo aí Você faz só um detalhezinho dentro com a linha, né? Então, ó Vou descer aqui Fazer essa parte E na outra Pronto Não precisa fechar totalmente E aqui só duas linhas do lado E tem mais uma linha de costura, né? Que a gente tem que adicionar também Beleza Aqui nessa parte eu vou descer agora Um pouquinho E ele tem dedos aqui Ele tá segurando, né? Então eu já vou desenhar os dedos, ó Veja que é bem simples, né? Que eu tô fazendo os dedos dele aqui Ó Desce Beleza Aqui eu já vou fazer o segundo Ó lá Facinho também, tá vendo? Aqui eu vou fazer a parte do polegar dele também Uma corvinha ali pra cima E vou descendo De início ele pode ficar um pouco estranho, né? Essa parte do dedo Mas a gente ajeita aí Tudo na pintura, né? Porque trabalha mais a sombra Certo? Aí é que vai dar o efeito maior da mão aí E aqui, ó Trazendo também Traço aqui Beleza Vai desenhando devagar Certo? Que você consegue Faz com calma aí Não precisa ter muita pressa Você pode enviar pro meu Instagram Que eu vou deixar na descrição aí também Beleza? Ó lá Aqui trazendo pra fazer o último dedo dele, né? Tem essas curvinhas aí no final E aqui eu faço e vou ligar Até o outro dedo Pronto A parte da mão dele aí tá feita Tem só alguns detalhes agora Que a gente pode adicionar, né? Que detalhes da roupa mesmo, né? Vou fechei aqui Beleza Pronto Aqui tem uns detalhezinhos, né? Das nervuras do dedo Certo Agora aqui, ó Temos a parte do braço dele também Precisamos descer Ó, veja que eu vou descendo uma curvinha Um pouquinho pra dentro, né? Agora nessa parte aqui Eu já começo a curvar E aqui tem um detalhe de tecido, né? Dobra de tecido Beleza? Fechando aqui, ó Pronto Agora aqui, ó Só detalhes, né? Pra adicionar Pra gente finalizar essa parte da mão dele E deixar tudo certinho Ali eu tô fechando a parte do corpo também, né? A pintura ficou muito bacana, pessoal Desse desenho Com certeza vocês vão gostar Do tutorial da pintura Que eu ensino uma coisa bem bacana pra vocês Ó, fechei a linha entre os dedos, né? E agora aqui tem a parte que pega os botões Então já desce essa linha Tá embaixo Aqui, ó Aqui, ó Faço umas bolinhas Vão ser quatro bolinhas Beleza? E a quatro aqui Que são os botões da camisa Aqui é só fazer uns tracinhos, né? Entre eles Pra dar um design aí Quanto mais designzinho a gente faz Melhor Então vou fazer algumas dobraduras Aqui do tecido Prontinho E aqui só vou descer Um pedacinho do tecido Beleza? E tá aí nosso desenho, né? Finalizado Eu espero que vocês tenham gostado desse desenho Eu gostei muito do personagem, tá? Eu vou trazer a segunda parte aí em breve Pra vocês, beleza? Dependendo do dia que você esteja Vendo esse vídeo Já vai estar aí a segunda parte, certo? Então procure aí no canal Ou eu vou deixar no primeiro comentário fixado também Pra vocês verem a segunda parte Beleza? Então é isso, pessoal Eu agradeço muito a todos os likes de vocês Vamos na fé que a gente vai conseguir chegar Aos 100 mil inscritos, certo? Eu peço muito o compartilhamento de vocês O like de vocês Que vocês vão me ajudar muito E eu vou poder trazer mais vídeos pra vocês Com mais frequência, beleza? Então eu preciso muito disso Pra trazer mais vídeos pra vocês Com mais frequência, certo? Então compartilha muito Traz muita gente pro canal E deixa seu like aí Que é muito bem-vindo aqui no canal Valeu e até a próxima Pessoal Música 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 Música